Um terço dos homens de 30 anos não come ninguém a um ano. Nem prostituta. E as mulheres, nem 5% das mulheres com essa mesma faixa etária estão sem foder. O que significa isso? Tem homem comendo várias, né? Muitas. Por exemplo, meu patrocínio é prostituição? Claro. Depende, né? O sugar daddy lá? Você entrevistou o cara que hackeou o sistema? Eu? Ele é Zé de Queiroz Moreira. Esse cara é foda. Hackeou, rapaz, é o crack. O cara faz com as mulheres, o que as mulheres fazem com os homens. Mas o vingador, não é isso? O vingador. Ele só se fodeu com a irmã dele e denunciou ele, velho. Que sacana, bicho. Hein? Você entrevistou esse cara? Esse cara não. Eu vou atrás dele ainda. O quê? Eu vou lá no Rio entrevistar ele, velho. Tá preso já? Nem sei se ainda tá preso. Será que enrabaram o cara, coitado? Bicho. O cara enganar prostituta. A prostituta bota os caras do PCC atrás dele lá, velho. Rapaz, ele botou pocano. Você sabe quem é esse cara? Não conheço esse cara, não. O meu patrocínio não é um site de prostituição mesmo. Tipo, eles não chamam com esse nome. É um site de sugar dad, não é isso? É isso mesmo. Você entende o que é sugar dad, sugar baby? Um cara de... Um executivo, por exemplo. Ele pode não querer ficar transando com a prostituta que dá mil homens por ano. Ele pode pegar uma menina universitária e tal e dizer, eu vou pagar a sua faculdade. Agora você vai ser minha namoradinha há 3, 4 anos, não é isso? É. E aí mete até sem camisinha. Ele acha que ele tá comendo sozinho ou dá pra ele ir pro namoradinho dela, né? Ele acha que é um risco menor, não é isso? É isso. Aí o cara tem uma namoradinha. O cara banca. É um site de mulheres que querem ser bancadas por executivos, por coroas, não é isso? Um cara de 60, 70 anos. Você não quer, porra, se misturar com a mulher e beijar na boca de uma mulher que passou mil rolas ali, né, velho? Não. Passou três rolas hoje, nós ia beijar com a boca ali. O quê? Que horror. Não, o cara diz, porra, vou dar uma mesada pra menina fazer faculdade, vou ajudar ela. E eu vou ter uma namoradinha, não é isso? É Teúda e Manteúda, que se chamava antigamente no Nordeste, não é isso? Pô, mas ó... Não era isso, Teúda e Manteúda? É um site de Teúda. Aí, o Eliezer meteu um perfil lá de um cara mega shed, cara quadrada, fortão, com vários vídeos e tal, de Miami. Arranjou um número virtual lá de Orlando, sei lá, de Miami. Metia e tal. E várias mulheres, pô, queria dar o cara, não é isso? O cara inteiro é mulher, busco mulheres em tal lugar, que era onde o Eliezer morava. Porra, se liga, Cogs. Caiu em alta, galera, as mulheres tudo caí em cima. Qual a cara do Cogs? Calma. Aí o cara dizia, rapaz, eu não preciso de mulher pra mim, não, mas meu sumidinho tá deprimido. Quanto é que você quer pra tirar ele da depressão? Pra sair com ele? Ah, ele é um cara que não tá escovando dente, não tá tomando banho. Vixi, coitada da menina. Dê banho nele, pode levar ele no dentista, compre roupa pra ele, o que você gastar, eu lhe dou em dobro. Me diga quanto é que eu deposito na hora. Ele chegava e fazia o depósito envelope vazio, que aparecia depósito X, não é isso? E depois batia fofo. A mulher pagava tudo pra ele, meu irmão, comprava roupa pro cara, levava pro restaurante, ajeitava a boca dele, motel. Tem vídeo da mulher, eu amo você, eu amo você, não sei o que, dizendo que ia namorar com o cara, né? E nunca paga um real nenhuma, né? Meu Deus do céu. O cara é um mito, velho. O cara é um mito. Mas aí é crime isso que ele fez. É, é estelionato. Isso é crime, isso é crime. É sexo, é mediante fraude. Não, isso é... É sexo, mediante fraude. É mais grave do que estelionato, né? É um tipo de estupro, né? Não é estupro. Estupro é violência ou grave ameaça. Ele não fez violência, não fez ameaça nenhuma. É sexo, mediante fraude. É um intermediário entre um estelionato comum e um estupro. Isso, ele não é um estuprador. Ele não forçou ninguém, nem ameaçou ninguém. Não, é que tem muita mulher que faz o contrário, que faz o cara gastar e ela pula fora. Que é o que geralmente a mulher faz, né? Nem é mulher, muitas vezes. Às vezes é um fake lá, que igual o caso lá do cara, que bancava uma mulher, que a mulher era... Mas tem muita mulher também. Não, isso é... Que é enganada. Ah, eu vou casar com você, não sei o quê. A mulher, uma velha lá derrotada, você vai cheirar em pelanca, achando que o ator da Globo vai casar com ela, né? É? Não acontece isso? Esse cara aí tem que estar na cadeia, esse estelionatário do caramba. Botaria ele na cadeia? Como estuprador? Não, não é estupro. Mas é sexo, mediante, fraude. É o puta de um estelionatário. É o estelionatário. É o puta de um 7x1. É. E tem que ir pra cadeia. Se fizesse isso com a mulher da sua família, você ia gostar? Se a mulher da minha família tivesse... A mulher da sua família é prostituta agora? Não, mas se fizesse isso... Ela ia receber uma grande lição pra sair da prostituição, né? Ela ia receber uma lição ou não ia receber uma lição? Ia ser a primeira vez que o crime não ia compensar no Brasil. Não, ser bandido tem que se fuder, cara. Bandido tem que se fuder. Não, tem que se fuder, tem que se fuder mesmo. Você já ouviu falar numa instituição jurídica chamada Tukok? Até tu. Sim, até tu brutus. Até tu brutus, meu filho. É o palácio do... E ele, na peça de Shakespeare, né? Também tem suetônio, né? Que a resposta é sic sempre tirantes, né? Você pode ser meu pai, você pode ser quem for, mas é assim que morrem os tiranos, né? Que é aquela ideia de que a árvore da liberdade tem que ser regada de tempos em tempos, né? Então a Jefferson falava isso. Com seu adubo natural, né? O adubo da árvore da liberdade é o sangue dos tiranos. E a resposta de brutus é isso em outras palavras, né? Sic sempre tirantes. É assim que terminam os tiranos. Os tiranos não vão sair pelo voto, velho. Não vai ser pelo voto, velho. Vamos aproveitar aqui. Isso eu concordo plenamente com você, o 3-8-1. É isso. Mas você não conseguiu entrevistar esse cara, velho. Eu vou atrás desse cara. O quê? Eu vou atrás desse cara. Se ele tiver solto, né? Não, pode ser na cadeia também. O cara comeu dezenas de mulheres, velho. Sem pagar nada, ele botou a mulher pra pagar a dentista pra ele, ajeitou a boca dele, comprou roupa pra ele. Não, na cadeia não, não. Na cadeia não, não. Sem condições. Não, o cara botou a mulher pra fazer vídeo dizendo que amava ele a porra toda, que era maravilhoso, que ele era um mestre. Espetalhão tem que se fuder, cara. Não, pô, mas é isso. Ladrão que rouba ladrão. Tem 100 anos de perdão. Não, pera, mas que ladrão que ele roubou, pô? Vem a cá, é listo um site de mulheres querendo se prostituir, velho? É imoral. É completamente imoral. O quê? É imoral. É listo? A prostituição é imoral. Esse negócio não... É reprovável. Não, o que o cara queria... Agora, não é porque a mulher é puta que o cara pode cometer fraude com ela. Não, calma, a mulher não fez um acordo de prostituição. A prostituição é imoral, mas ela é listo. O que é acordo que ela fez não foi de prostituição. Ela fez um acordo com um cara pra enganar outro, pra tirar o cara da depressão. Não é essa a conversa do cara? Não é invenenação. Não. Ela não foi pra pagar dentista pro cara? Não. Pagar médico pro cara? O cara entrava no perfil. E tinha um perfil de um cara branco, cara quadrada, magnata, helicóptero, avião, iate de 100 milhões de dólares. Mas a mulher deu porque quis, pô. Calma, o cara do iate dizia assim, olha, eu não preciso de mulher. No dia que eu for, eu posso dar ele e comer, mas eu preciso tirar meu sobrinho da depressão. Eu quero que você diga que ama ele. Eu quero que você dê em cima dele. A mulher tava achando que ela tava enganando o cara, não é isso ou não? Ela, na cabeça da mulher, ela tava enganando o cara, não é isso? Você entendeu o que eu tô dizendo? O negão lá, ela tava sendo contratada pra enganar o cara. Não, não era pra enganar o cara. Como não? Era pra fazer um serviço de... De enganação, dizer que amava o cara. Uma prostituta dizer que vai namorar o cara, tá dando o cara de graça. Hein? Isso é o quê? Uma pessoa que tá recebendo dinheiro pra dizer que dá pro cara de graça. É enganação ou não é? Hein? É tudo muito misturado. Não, o cara foi lá pra levar a autoestima do cara. Então eu tenho que ser preso se uma mulher chegar pra mim e falar Ah, Coguinho, você acha que eu tô gordo? Eu vou falar Não, você tá linda. Quer dizer que eu sou criminoso pra falar isso? É, mas é o início da sua relação? Isso é uma coisa incidental da relação, não é isso? Não, mas né? Sim. Não é uma questão incidental. É questão de que você... Não tô falando. Eu não tô aqui defendendo. A motivação principal dela tá ali era enganar o cara. Ela tava sendo paga pra enganar o cara. Eu não tô dizendo que mentira é moral. De jeito nenhum. Só que você não pode criminalizar essas pequenas mentirinhas. Enganar a pessoa, levar a pessoa a ter sexo com você dizendo que você é uma pessoa e na verdade é por dinheiro. Porra, isso não é golpe, não é estrelonato, não? Que porra é essa? Isso de negra de católica é anulação de casamento. É uma porra dessa, não é isso? Dá nada. Anulação de casamento. Anulação de casamento. Mas não é crime. Não é isso? Mas não é crime. É aquilo que eu falei. Se você começa a banalizar a criminalização, você dá um poder indevido pro Estado. Isso eu concordo. Inclusive, o próprio Alan fez um post essa semana dizendo ali, Renato, defensor de pedofilia. Pedofilia não, mas o ofilia... Como é que é? Ele fez um post de pedofilia. Rapaz, eu não sou defensor da zofilia. A zofilia é satânica. Agora, eu sou contra criminalizar crime sem vítima, bicho. O governo poder entrar na casa de alguém, prender o cara porque ele fumou a maconha que ele plantou. A maior parte dos recursos policiais estão sendo usados pra combater crime sem vítima. No dia que for legal e possível um crime sem vítima de prender o cara porque plantou a maconha dentro de casa, também vai ser legal e possível prender você porque quer ter uma porra de uma arma em casa, bicho. Leia o Parábola dos Trabalhadores das Vinhas. Jesus é absolutamente claro quanto a isso. Não é meu o meu dinheiro. Não me é lícito fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Se você tá vendo de algo mal aqui, mal são seus olhos, não é isso que o mestre falou ou não? É isso. Nós não temos autoridade de regular contratos privados entre adultos, bicho. Não é isso que tem na Bíblia ou não? Sim, exatamente isso. Porra, eu vou proibir o cara eu vou proibir o cara de plantar uma porra de uma planta na casa dele, bicho. Só que aí, se o cara usa destelionato pra enganar a mulher lá, aí já é uma quebra. Eu tô falando de crime sem vítima. Aí tem vítima, porra, não. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Headcast aqui no YouTube.